A gente fez amor A gente combinou que era só tesão Melhor uma retor do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Quer meu corpo, eu te empresto Tem que ser na minha condição Você cobra, que eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou quando eu só quis chamar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar Procura outra pessoa pra te sanciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Aceito ou desencana A gente combinou que era só tesão Melhor uma retor do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Quer meu corpo, eu te empresto Tem que ser na minha condição Você cobra, que eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou quando eu só quis chamar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar Procura outra pessoa pra te sanciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Aceito ou desencana Você quer me usou quando eu só quis chamar Depois descartou, depois descartou, tive que me virar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar Procura outra pessoa pra te sanciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Aceito ou desencana Da pra lá De atuar De atuar de Obrigado.